A mulher me foi imporbido comer carne de porco, gordura de porco, né? Mas como o óleo tá cheio de droga... Pois é, isso que eu ia falar. Hoje em dia, os médicos já estão falando que a gordura de porco é melhor que o óleo. Pois é, mas deixaram o povo enriquecendo na outra para os povos falarem que vocês podem comer carne de porco. Eu falei para o médio um dia, fui perguntar para ele, falei para o Zé, mas os mais velhos comiam e não faziam a máfia, doutor. Mas é o milho que vocês plantavam, não era no pato, o porco não era, não sei, porque engordava o milho que vocês plantavam. Agora o milho é transgênico, porque tem gelo lá em cima, planta os milhos transgênico e capinava com randápio na roça. Pois é. E não matava o milho, você vê que droga. Dá medo até. E aí você fica comendo porcaria. O senhor já bebeu, já fumou, não? Fumei, eu vou falar para o senhor, eu fumei setenta anos. Setenta? Setenta anos. Ixi, nós estamos fazendo propaganda de cigarro agora. Eu fui no médio, o médio perguntou para mim, você fuma? Falei, faz setenta anos. Ele já deu uma risadinha, sabe? Eu estava deitado em uma cama lá, aí ele foi lá e me chamou, vem cá. Fui lá, fui lá, tirou a minha chapa. Aí voltei para a cama também. Foi logo ele chegou lá com a chapa, a chapa do meu pulmão. Olha para você ver, a cor do teu pulmão. Aqui é o carvão, rapaz. Ah, estava ruim. É, porque eu estava fumando. Ah, bom. É, eu estava fumando, ele falou para mim, olha, eu não vou falar para você largar de fumar, não. Você larga o que você quiser. Mas se você largar, você vai, se eu vou dar sessenta dias, você vai ver a diferença. Depois disso, então eu vou largar. E não pus o cigarro na boca mais, faz onze anos. Onze anos? É. E a diferença, qual foi? A diferença foi que sessenta dias eu engordei cinco quilos. É. Mas o senhor era mais magro que isso aí? Nossa, eu vou falar a verdade. O cigarro, sabe o que ele fazia para mim? É. Eu trabalhava lá. Aí chegava onde eu ia almoçar e eu vim. Chegava lá para vencer o morro, eu já acendi o bençoado o cigarro. Mas então era baieiro? É. Eu descia fumando. Chegava aqui, bebia um gola de café, não tinha vontade de comer, ué. Ah, não tinha vontade. Não. Aí fui indo desse jeito. Ah, fui indo, não falei não, não tem jeito não, ué. Mas foi o senhor que procurou o médico ou os filhos que arrastaram o senhor para ir para lá? Eles levaram eu. Eles levaram? Eles levaram eu. Eu acho que eles gostam muito do senhor, viu? É, eles levaram eu. Eu vou falar para o senhor, não vai falar não, mas eu não gosto de médico, de médico não. Eu vou, mas é meio. Só que tem uma coisa, que eu indo lá, eu faço o que eles mandam eu fazer. O que eles mandam eu fazer. Porque tem gente que chega lá e fica rei do mal, né? Eu não. Chego lá no hospital lá, eu bebi essa voz lá. E por que que o senhor não gosta de... Ah, porque eu tenho muitos remédios que eu vou falar para o senhor, eu tomo e não gosto. É. Estar de comprimido, não tenho fé. Eu não tenho fé com remédios comprimidos, senhor. Mas e esses remédios de mato aí o senhor toma algum? Toma. Esse eu acho melhor do que esses remédios comprimidos que eles dão. Eu passei muito tempo sem mexer com o porco, né? Por que? Porque dava muito trabalho? Não. É por causa do... Os médicos falaram que o... 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 O porco meia gordura outra vez, tá vendo? Falou que pode, né? Então aí o senhor voltou a criar porco. É. Agora vou mexer com o porquinho. Porque eu gosto de porco. O senhor escuta os médicos mesmo, viu? Eu gosto. É. Eu gosto de porco. Eu quando... Quando eu fiz o primeiro exame, eu tinha 60 anos. Primeiro exame você tinha 60 anos? Eu estava aqui. Uhum. Por que que o senhor foi fazer o exame? Foi o exame com a minha neta com a família. Aí a gente até percebeu, né? Uhum. Aí ela falou assim. Vô, vamo... Vamo... Fazer o exame. Porque hoje a coisa mudou tudo, né? Alimento. Alimento acabou com nós, né? Vô? Os alimentos acabou com nós. Acabou e agora não vai nem estar mais. Porque hoje a coisa mudou tudo, né? Os alimentos acabou com nós. E aí eu comia o mantimento natural da terra, né? E o vento foi dominado. E não bastava mais, né? É. E aí eu cheguei lá. Cheguei. Aí eu falei pra mim, foi pra você. Aí eu fui com ela. Aí eu cheguei e fiz o exame de primeira vez. Foi com a doutora Sonia. Aqui em São Francisco. São Francisco. Aí ela fez o exame pra mim. Aí foi esse dia alguma coisa. Aparece, né? Aparece. Vai fazer que aparece. Aparece. Aí eu fiz o exame, tudo. Eu pedi o sangue, urina, tudo. É. Aí fizemos o exame. Aí ela falou pra mim assim. O senhor vai todo ano fazer o exame? Fizemos a primeira vez. Nunca vindo médico. Estou vindo a primeira vez. Ela falou, quantos anos você tem? 60 anos. Ela falou, novidade. Aí ela falou, o senhor faz caminhada? Aí a minha neta falou, você não faz caminhada, porque ele já trabalha o tempo inteiro na rosa e não para. Aí foi esse senhor. Diabetes não apareceu, mas apareceu colesterol. Colesterol? É. Aí a gente faz regime. Mas e aí? Ela mandou regime? Mandou. Não deu remédio? Não. Regime é fazer de boca. Aí eu falei pra mim assim. Colesterol, se eu gostaria de comer comida gorda. Eu gostava mesmo de comer um colesterol de vaca bem gordo. Comia. Mas só aquele tempo, quando eu comia, nem sobra saindo sonho. Isso aí? Isso aí? Isso mesmo. E aí? Aí eu falei, você corta gordura sua, que pode não dar problema. Porque se não cortar, dá problema de ver entupir no coração. Dá. Entope, né? Isso. E o senhor cortou? Cortei. Aí passou outro exame. Fui lá. Aí eu falei, você queria? Viu o exame, viu o exame. O senhor colesterol já? Baixou. Já baixou. Ah, beleza. Mas já fora isso, o senhor tem algum problema de saúde hoje ou não? Não tem não. Não? Depois desse caso, eu fui fazer o exame. Eu, catarata. Sei. Isso aí é normal, né? É, catarata é normal. Aí eu fui na provisão. Sei, lá em São José. Lá em São José. Aí eu perei uma vista. E a outra não. Passou a outra um ano, perei a outra. Aham. Mas o senhor trabalha ainda? Pouquinho. Pouquinho. Quando tá de sonho quente, eu não vou. Sonho quente não. Pelo jeito, o senhor faz bastante carne, né? Eu faço. Eu faço e vou ter que... Eu fui criado com gordura de porco. Agora esse tempinho eu fui lá no médico, né? Ele falou, eu tenho que colonizar gordura de porco e não comer. Gordura de porco e não comer óleo. O médico falou, né? Falou. Ele falou, oi, o senhor pode... Não precisa o senhor cortar esse aí pra mim. Se cortar, eu como do mesmo jeito. Eu morrer, eu vou mesmo. Não sei o dia que eu vou morrer. Tem que comer. Tem que comer. Olha, eu fui criado com gordura de porco e fui criado com gordura de porco. Com gordura de porco. Portanto, eu tenho aí um bairro aí com gordura de porco. Um bairro grande assim que tá quase cheio de gordura de porco. Mas o porco foi o senhor que matou, não foi? Não, eu compro da turma. Compa da turma, né? Compa pedaço. Compa pedaço, vou fritando, vou guardando. E vai guardando na lata. Guardando. Que nem antigamente, né? É. Eu gosto demais, né? Porque hoje, desde o feijão e arroz que nós comemos, que vem de fora, é contaminado. Porque aquela química, quer dizer, eu vi passar pela televisão, um globo rural, uma lavoura de feijão que desaparecia. Beleza. Beleza. Amarela. Daqui a três dias nós batemos esse feijão e sacamos. Daí passou. Coisa por cima assim. Avião. Não sei se é líquido ou pó. Depois de três dias já batemos e sacamos aquele feijão. Quer dizer, aquilo ali é uma química. É um perigo. É um perigo. Então aquilo ali não vai calar um pouquinho. Não, não. E a alimentação nossa, antigamente, que eu tenho, que eu lembro, tenho saudade, tem até o gostinho na boca, é uma gordura de porco. Tem outra. Um feijão com couve aí, cozinhado tudo junto. Que a minha mãe fazia, comia aquilo que tinha sabor gostoso. Fazia um arroz. Não ficava um arroz soltinho. Mas cozinhava ele até em cima. Era aquela nata branca. Aquilo ali é o forte do arroz. Hoje eles tiram tudo. Faz outro não sei o que lá dentro. E o arroz que nós comemos, se cozinha ele até o fim, aquela aguinha rala. O tempero com óleo é só para descer mais fácil a comida na garganta. Porque o sabor não tem. Não tem. Agora a gordura de porco, sim. Estava temperando uma comida aqui que ele passava na estrada. Um cheiro aí, né? Hoje não. Hoje não estou fazendo nada. Mas aqui o seu filho não cria um porquinho? O seu filho não cria um porco para você tirar a gordura, não? Não tem jeito, mãe. Por que que não tem jeito? Porque o médico imporiba, todo mundo ia usar gordura de porco. O médico imporiba. E outra coisa. Antigamente a pessoa plantava muito milho. Hoje em dia não. Hoje em dia se for criar tem que comprar o milho. E não compensa. Porque se eu dar aí 60 mil reais para um saco de milho, né? Não compensa criar. Não compensa mais. E vai usar gordura, né? Diz que não pode, faz mal. E isso eu tenho muita saudade, viu? É o que eu mais tenho saudade. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal